E aí, molecada Tang, aqui quem tá falando é nós, tá ligado? É o Husky, o maluco dos malucos. Tô aqui pra te dizer, moleque, que em 2012 vou lançar um hit por semana, tá ligado? No mesmo estilo de antes, no improviso, nas coxas, e é isso aí. E pra quem curte esse bagulho e já é nosso aliado, tá ligado? É só se ligar no canal e apreciar nossas proezas. E antes que algum bucho apareça se dizendo que sou eu, tá ligado? Ah, sou o Husky, o Husky. Então, o Husky é esse daqui, tá ligado? Essa é a minha cara. Tá aí pra vocês. Então, fala que é nós, é a máfia, e só quem é sabe. Valeu, é o Husky. Ha ha!